E aí Clashers, beleza? Bruno Clash da área, mais um vídeo pra vocês E galera, estou aqui no Clash Royale e hoje apareceu uma coisa muito top na minha loja E cara, não posso deixar passar porque o meu ainda está no nível 1 Bom, calma, calma, vocês vão entender agora que eu vou mostrar pra vocês Vamos lá, é o seguinte, eu quero muito, mas muito melhorar esta carta O cemitério, é isso mesmo, molecote, a minha está no nível 1 ainda Então vamos comprar agora 40 mil de ouro, vamos gastar Vou ficar com 1.400, mas beleza 40 mil de ouro é pra já, cemitério, vamos botar pro nível 2, moleque Pior que não vou ter pra poder atualizar, mas beleza Vamos lá, né, fazer o que? Vale a pena Compramos o cemitério e vamos testar ele também Mas antes vamos fazer o seguinte Eu estou com esse deck de cemitério, é um deck muito forte De Ariat, Bandida, Bruxa Sombria e Pecona Cara, muito top, essas daí Vocês estão vendo aí, Bruxa Sombria, Bandida, Ariat, Golem de Gelo Veneneira, veneneira E o Zap, Zap, Zapzinha, Zapzinha Rapaziada, vamos testar aí no nível 2 Mas pra isso eu preciso atualizar ele pro nível 2 O cemitério pro nível 2 Eu não tenho a grana agora Mas quer saber? Eu não quero saber 126 gemas vai pro nível 2, molecote Esqueleto aí, nível 11 agora E vamos aí testar agora o nosso cemitério nível 2 Porque eu acho que o bicho vai ficar muito louco, rapaziada Vai melhorar bastante pra mim Com certeza um nível a mais ajuda bastante Vai bater bastante já na torre Se grudar, o barato é louco, rapaziada Então vamos lá Vamos jogar aí uma batalha normal E uma batalha 2x2, beleza? Então vamos lá Partiu aí, vamos na batalha normal agora, mano Quero só ver, molecote Tonkotsu, Tonkotsu Tonkotsu do XD Slife É, moleque Ih, deck de morteiro, moleque Ah, não, mano Deck de morteiro Botei a peca ali no meio pra segurar o... Eita, não travou nele Não travou na peca Mas beleza, vamos lá Então vamos tentar destruir ele logo Coloquei a meu ariate aqui rapidão Pra tentar bater ali naquele morteiro Conseguimos bater Ai, tronquinho Tá É, não conseguimos ainda muito bem aí É uma defesa rápida Então ele... A gente tomou um pouco de dano, né, galera? Mas beleza, vamos lá Vamos tentar ver se a gente consegue utilizar esse combo Se não conseguir a gente monta outro É Vai precisar montar outro Vamos, agora a gente já sabe o que ele tem A gente tenta se preparar um pouco melhor Vamos ver o que vai dar Coloquei golem de gelo lá no meio Vou colocar porque ele vai provavelmente colocar... É, não colocou Pensei que ele ia colocar o morteiro Não pôs Vamos preparar aqui nossa peca E nossa bandideira A bandida seria muito bom atrás da peca Pra poder destruir esses esqueletinhos Essas arqueirinhas que ele vai colocando Pra poder segurar a peca Então seria muito bom Vamos lá Vamos ver o que vai dar aqui Por enquanto ele tá na vantagem Morteiro de novo Ele vai conseguir bater de novo Vamos com a ariate lá em cima Pra ver se a gente consegue destruir ele rápido Cara, bateu Mas os esqueletinhos acabam dando muito dano Vamos ver se a gente consegue destruir Nossa, vai dar muito ruim, mano Tá A gente tomou bastante dano, galera Não foi muito bom Vamos ter que virar essa partida Do nada Vai ter que ser doideira Pronto, acabamos com o morteiro Ele deu muito dano na gente Com certeza Eu precisava da bandida, mano Eu precisava da bandida, moleque Vamos, vamos, vamos Vai bandida, vai bandida Vai rápido, vai rápido Vai bandida Nossa, mano Não deu É, bateu Mas... Caraca Olha isso Olha os morceguinhos, moleque Olha os morceguinhos, molecote Meu Deus Vai derrubar Nossa, mano Jesus Tá Foi muito bom Esse avante Foi muito bom mesmo Vamos colocar nosso golem de gelo Aqui no meio Pra segurar essas arqueiras Não tomar dano Porque a gente não pode mais Tomar tanto dano Porque nossa, nossa torre ali Sofreu bastante Vamos mudar de lado Não vamos se preocupar Em derrubar outra torre Porque é até melhor pra gente, né Não é, é, é menos uma Torre defendendo, né Então vamos ver se a gente consegue segurar Vamos posicionar nosso cemitério E agora sim Pela primeira vez A gente vai conseguir fazer O combo que a gente queria Seria muito top o veneno Mas não vou ter o veneno ali agora Vamos derrubar ali Com os apelos do outro lado Pra gente poder segurar o morteiro dele Nossa, olha o cemitério Nossa, olha o cemitério Molecote Derrubamos ali a segunda torre Tá muito bom, galera O jogo virou O jogo virou, molecote O jogo virou Cemitério lá em cima Manda carinha aqui Manda carinha Moleque Bandida P.E.K.K.A. Cemitério Bruxa Sombrinha Pra cima Dele É, moleque Mais carinha De risadinha Mais risadinha Pra ele Show de bola Conseguimos aí Destruir 3x0 Vamos mandar mais um aqui Mais um joinha Joinha Boa Destruímos o Tonkotsu Do XD Live Mano Que doideira Agora vamos jogar Um aqui no 2x2 Aí já complica um pouco Porque aí depende muito Do deck do adversário Do deck do meu parceiro Do meu parceiro Pra ver se ele é mais ou menos Bacana Ou se ele é ruim Não dá pra saber muito bem Mas vamos lá A gente já ganhou uma no multiplayer Já estamos no lucro Tá show de bola Tá beleza Então vamos pra Tentar aqui no 2x2 Beleza Bom, vamos ver como que vai ser aqui Botei aqui Buscamos E vamos lá Galera Vamos lá Vamos testar agora No multiplayer Mandar um carinha de joinha aqui Meu colega é um chinesinho doido Com um deck bait Mano Cê é louco Caraca Moleque Colocou lá Nossa Ele já jogou ali Nossa molecote Nossa molecote Beleza Tá Vamos lá Ele colocou ali o barril de goblins No começo Ele já tá saindo doidão Tá saindo doidão Eu coloquei a peca ali no começo Bem tranquilão E o cara tá desesperado Nossa Executor Molecote Executor não é bacana Não é bacana Mano Executor não é bacana Põe veneno ali E bola de fogo Provavelmente a gente leva Aquele executor Nossa Vai, vai, vai Vai, vai, vai Levou Levou Mas a gente perdeu Nossas tropas Tá Os morceguinhos Bateram um pouquinho Mas foi muito pouco Colocando ali É, não deu pra segurar Beleza Tá A gente vai ter que ser muito ligeiro Pra tentar passar por esses caras Porque eles tem esse executor Provavelmente eles tem tornado também E eles tem torre inferno também Então é muito complicado Eu vou ter que tentar utilizar bastante O meu cemitério, né Porque Cê não complica Cê não vai complicar um pouquinho Vamos ver se a gente consegue melhorar dessa forma Tentar chegar a conseguir algo diferente Ai, cemitério, mano Nossa, coloquei a aria Tirei pra tentar segurar Tô sem nada, mano Zap, 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 zap Boa Tá Não vamos tomar Nossa, tomamos Tomamos bastante dano Jesus, mano Meu Deus O deck não ornou Não ornou Não ornou o nosso deck Meu Deus do céu Vamos lá Vamos tentar alguma coisa Cemitério direto E tentar botar o veneno por cima, né, mano Será que ele segura aqui embaixo? Não segura nada, mano Meu Deus do céu Eu coloquei o cemitério Ele jogou o barril de goblins Ai, cara Não, não vai dar bosta Vai dar merda Vai dar merda, mano A gente tá dando bastante dano lá em cima Bastante dano mesmo Mas eu tô com muito receio, mano Tô com muito receio, mano Ele colocou a bola de fogo ali Pra tentar matar aquela bruxa junto com o veneno A gente conseguiu Golem de gelo aqui no meio agora Pra poder distrair esse cavaleiro Pra não bater na nossa torre Nossa, mano Não Deixa, vai morrer, não precisa O meu parceiro jogou mineiro avançado Cemitério aqui atrás Meu Deus Ai, eu não sabia Deu ruim, deu ruim Tá, ele vai levar Não adianta Nossa, ele congelou ainda A bruxa sombria, mano Cê é louco Não, não, não Não, atrás Cê é louco, mano O cara é doido Caraca, mano Vai, tá, beleza Tá Tá, beleza Vamos ter que começar E ter que melhorar Porque o negócio tá feio, irmão O negócio tá feio, irmão Vamos pra cima Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui Eu não tenho tropa pra segurar Esse cavaleiro Ele precisa segurar Ele precisa segurar Vamos lá Vamos tentar colocar aqui tropas Ele colocou Nossa, ele colocou a horda de servos em cima Do executor Mano, não entendi o que ele fez Mano Cemitério pra cima da gente Nossa, coloquei esqueletinho Tá Acho que vamos segurar Nossa Essa congelou Congelou, moleque Meu Deus Não vai dar bom isso aí, não Não vai dar bom isso aí, não Segura no meio Mano, o cara tá cagando O cara tá cagando Pelo ataques do cara, mano Cê é louco Esse xingling, meu parceiro É meio doidão, mano Caraca, mano Vamos colocar aí Vamos ver se dá pra gente fazer alguma coisa Revirar isso daí Tudo, ó Colocou o mineiro Colocou Nossa Puxou tudo Eu falei Ele puxou tudo E com o executor Ele vai destruir tudo A troca dele foi muito boa, mano Ele conseguiu acabar com a gente Não deu, mano Essa parte foi muito complicada pra gente, mano Foi muito complicada Ele vai derrubar Já era, moleque Já era, moleque Já era, moleque Que que é isso, cara Que absurdo, mano Não deu pra gente Deu muito ruim Deu muito ruim, galera Mas é isso Foi uma doideira boa e ruim, né, galera O que importa é que eu mesmo perdi troféu nessa derrota O multiplayer eu consegui ganhar Então já tô no lucro, né, galera É isso aí, beleza Bom, galera Deixe seu like aqui embaixo Pra ajudar a fortalecer o canal Se você gostou do vídeo Deixe seu like mesmo Compartilha Comenta aqui embaixo O que você achou Desse cemitério nível 2 Você acha que vale a pena Colocar no nível 5? Imagina o cemitério nível 5, moleque É zica, né, rapaziada Bom, comenta aqui embaixo E se inscreve no botão vermelho Se você não for inscrito ainda Clica aí embaixo No botãozinho vermelho Ativa o sininho Pra você não perder mais nenhum vídeo do canal Beleza? Tamo junto, galera É nóis Um abraço Fui! E hoje nóis que tá pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E atiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida me